Música Os calendários de matrículas das escolas estaduais e municipais foram anunciados hoje e essas matrículas já vão ser feitas em janeiro. Para o próximo ano foram disponibilizadas mais de 150 mil vagas na rede estadual de ensino e 39.240 na municipal. A matrícula para os novos alunos acontecerá no período de 17 a 20 de janeiro. Pode ser feita de duas formas, online pelo site www.matricula.am.gov.br ou presencial nas escolas. A novidade esse ano para o ano letivo de 2020 são para os alunos que são estrangeiros. Eles poderão fazer a matrícula pelo site desde que tenha pelo menos o número do CPF. Se não tiver esse documento é necessário que faça a matrícula direto na escola. Na escola será dado o tratamento adequado, seja para o brasileiro, seja para o estrangeiro. Os alunos com deficiência poderão fazer a reserva antecipadamente, de 10 a 13 de janeiro. Isso é fruto do esforço de um trabalho conjunto que envolveu muita gente e, sobretudo, a gente conseguiu avançar na garantia do direito à educação de qualidade. A Prodan foi a responsável pela atualização do site e disponibilização de uma ferramenta que visa agilizar todo o processo de cadastro. O Amazonas registrou 10 casos de mortes de crianças causadas pelo Zika vírus no período de 2015 até esse ano, de 2019. Esses dados são do Ministério da Saúde. Edneia enfrenta a doença ao lado do filho Matheus há mais de três anos. Ele foi diagnosticado com microcefalia aos seis meses de vida. Eu enfrento muitas dificuldades às vezes com ele. Inclusive aqui, eu me subi com a cadeira de roda com ele. Tipo, como ele está usando o sonda agora, o suplemento dele é muito caro. Para conseguir ajuda, ela conta com o apoio de Romilda, responsável pela associação Mais Fé, que atende crianças com microcefalia. A gente acaba, entendeu, se reunindo, pedindo doação, entendeu, se for preciso levar o médico. A gente tenta facilitar, entendeu, o máximo possível sobre o tratamento. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, divulgado no início de dezembro, indica que no período de 2015 e 2019, o Amazonas registrou 10 mortes de recém-nascidos e crianças relacionadas à infecção pelo Zika vírus. O estudo também indica que cerca de 79 crianças também apresentaram alterações no crescimento e desenvolvimento. O cuidado durante a gravidez e após o nascimento é imprescindível. Um deles é usar roupas que possam cobrir as pernas, os membros superiores, os braços, para que ela não tenha contato com esse mosquito. Utilizar também a questão de um repelente. Mulheres vítimas de violência e em estado de vulnerabilidade social contam agora com o Núcleo de Atendimento, que foi inaugurado hoje na Câmara Municipal de Manaus. O Núcleo conta com um espaço para atendimento social, psicológico e jurídico, orientar, direcionar e fortalecer a luta em defesa das mulheres é o foco do serviço. Acredito que com essa sala aqui é uma porta que se abre também para que aquelas mulheres que vêm em busca de atenção, em busca de ajuda, possam ter aqui efetivamente na Câmara Municipal de Manaus uma porta aberta para que possa também ser encaminhada para esses órgãos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a julho foram registrados 68.331 crimes contra as mulheres no Estado. Para a presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher, o caminho para reduzir esses números é o empoderamento feminino. Resgatarmos essa mulher e mostrar que ela é muito mais que um objeto e que ela não pertence a ninguém, se não a ela mesma, se ela se empoderar, então ela sai do seu casulo e ela muda a história dela, dos filhos e quem sabe até do próprio companheiro. O núcleo vai funcionar de segunda a sexta, das oito da manhã às duas da tarde. Vamos agora às notícias do interior do Amazonas. Aqui em Presidente Figueiredo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de madeira sem documentação de origem. Segundo informações da PRF, um outro caminhão que estava prestando socorro solicitou a presença da Polícia Rodoviária Federal para controlar o trânsito. Chegando lá, haviam quatro pessoas próximas do baú. Eles foram encaminhados até o 37º DIP para prestar esclarecimentos e foram liberados. Em Manacapuru, Leandro Martins Vieira, de 26 anos, foi preso no bairro da Liberdade comercializando drogas. A polícia chegou até o suspeito depois de uma denúncia anônima. Na casa dele foram encontradas 65 trouxinhas de maconha e cocaína. Em Parintins, um homem identificado como Eriton Tavares de Souza, de 30 anos, foi alvejado dentro do carro que dirigia numa rua do centro da cidade. A vítima deu entrada na emergência do Hospital Regional Jofre Coen na madrugada de segunda-feira. De acordo com a equipe médica do hospital, dos quatro disparos, dois atingiram o tórax, um o ombro direito e um a boca. Mas o homem não corre risco de morte. Olha, daqui a pouquinho estreia no Teatro Amazonas o espetáculo A Caixa Mágica, que mostra a magia do Natal. E é lá para o teatro que nós vamos falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano para saber sobre as expectativas para essa apresentação. Valdir, boa noite para você! Oi Mariana, são exatamente 6 horas e 33 minutos e nós aqui direto do Teatro Amazonas na expectativa de começar o espetáculo A Caixa Mágica do Natal a partir das 20 horas. E eu já vou direto conversar com o diretor do espetáculo, Thiago Sabá, mais uma vez pegando uma grande missão aí para o público geral, toda a família, né? Isso mesmo, é um desafio muito grande dirigir um concerto de Natal como esse, que é uma produção muito grandiosa, mas é muito gratificante, né? A gente tem uma história que é de uma sensibilidade imensa, onde a gente tenta levar para as pessoas o verdadeiro espírito do Natal, a partir da sensibilidade, do amor com o outro, né? E tudo isso com a história de uma criança, né? Que começa com uma tristeza, mas que transforma essa tristeza numa grande alegria no final. Pois é, e esse espetáculo aí começa hoje, hoje é grande estreia aqui no Teatro Amazonas e vai até o próximo domingo, com o matinez no sábado e também no próprio domingo. E também espetáculos, claro, à noite, a partir das 8 horas da noite. Vem para cá, que o espetáculo é garantido. Volto com você, Mari. Obrigada, Valdir. É gratuito também, que bacana, né? No próximo bloco, moradores do Educandos relembram o ano do incêndio que deixou 100 famílias desabrigadas. Agora em Manaus são 18h35. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho